Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o efeito cáustico, um efeito que é ligado a renderização e nós vamos fechar um assunto aqui muito importante com o renderizador MentaRay. Vamos falar na verdade sobre o MentaRay e o Vray, são dois renderizadores fantásticos, porém um deles está descontinuado. Como a maioria das pessoas aí já sabem, o MentaRay é um renderizador que não estará mais disponível nas próximas versões, pelo menos não padrão, não nativo. Porém é um renderizador que é fantástico, um renderizador que atende em tudo que nós precisamos. Então eu acredito que ainda vai ser utilizado por alguns anos, até que ele suma totalmente. A galera que está mais alvoroçada e por causa dessa troca de renderizador, está utilizando agora o Vray. Então seguindo esse conceito, nós vamos utilizar aqui o Vray também. Eu vou mostrar para vocês que eles são renderizadores bem similares. Então para você que está migrando do MentaRay para o Vray, você não vai ter dificuldade nenhuma, porque os dois são muito similares. E para mostrar para vocês essa similaridade, eu vou mostrar aqui um efeito cáustico, que é um efeito que muitas pessoas não conseguem fazer. Na verdade eu não entendo exatamente por quê, porque é um efeito geralmente simples, mas que pega e tem algumas pegadinhas. E eu vou mostrar para vocês aqui dois segredinhos, que vou dizer com toda certeza que 90% das pessoas que utilizam renderizador e tentam fazer o efeito cáustico, não sabem, tanto no Vray quanto no MentaRay. Então vamos lá. Primeiro vamos estudar o que nós vamos fazer. Eu criei aqui no navegador uma pesquisa rápida sobre o efeito cáustico, e nós sabemos que o efeito cáustico é esse efeito que gera através do brilho, do efeito do reflexo, da luz, quando bate em qualquer objeto que é transparente. Então nós temos esse efeito aqui mais claramente específico aqui numa taça, temos aqui num copo de drink, temos o efeito cáustico também no fundo de uma água, de uma piscina. Enfim, o efeito cáustico pode ser usado em vários objetos. Aqui neste caso, por exemplo, as pessoas acham que o efeito cáustico é somente para objetos transparentes. Não, ele pode ser utilizado em objetos metálicos também. Aqui não está muito claro, mas esse é um objeto provável aqui que nós poderíamos utilizar, um objeto de aço. Então voltando aqui no 3ds Max, já estudamos bem aqui, já sabemos o que nós vamos fazer. Vamos entrar aqui no nosso 3ds Max e vamos começar a configurar a nossa cena. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é configurar o meu modelo. Eu vou vir aqui no painel Create, vou criar aqui um plane, vamos criar aqui um plane nessa base, e acima desse plane eu vou adicionar aqui uma esfera. Então eu vou criar aqui uma esfera, vou marcar a opção Base to Pivot, para poder utilizar ela aí acima do pivô, e temos a nossa cena, os objetos da cena básicos. Agora devemos criar aqui a nossa luz, nossa iluminação, que vai gerar o efeito cáustico. Então eu vou maximizar a nossa viewport, vamos aqui no painel Create, Lights, e eu vou criar uma luz Standard. Nessa luz Standard eu vou escolher aqui inicialmente, é Target Direct. Então vamos apontar a iluminação aqui para a nossa esfera, vou subir em relação a minha cena aqui, tá? Veja que eu estou direcionando essa iluminação para a esfera diretamente aqui. E vamos fazer o nosso primeiro render. Vou pressionar o botão Shift F, para poder dar o Safe Frame aqui, para ver o tamanho exato da minha renderização, e vou fazer aqui um render. Então nós temos aqui o nosso primeiro render. A primeira coisa que eu vou ativar nessa iluminação aqui, é a sombra. Então vamos ativar aqui através do painel Modify, vou abrir o painel aqui como de costume. Bem no General Parameters, nós temos a ativação, através do Home, vamos fazer aqui o render, e veja que a sombra está ativa agora. Agora vamos começar a renderizar utilizando o efeito cáustico. Então para isso nós temos que ativar o renderizador. Vou vir aqui na aba Render Setup, vamos ativar aqui em Render Mental Array, NVIDIA Mental Array, vamos fazer mais um render, e vejam que a renderização já acontece de uma forma um pouquinho diferente. Porém não é o efeito que nós queremos ainda. A primeira etapa para se fazer a renderização do cáustico, é configurar os materiais. Então o primeiro material aqui, eu vou fazer o material da base, essa base aqui, vou fazer o material escuro para poder evidenciar mais esse efeito cáustico. E para a esfera, vou criar um novo material, e no material da esfera vamos clicar em Standart, vamos escolher o material preset do Mental Array, que é o Arc Design. Com o Arc Design habilitado, vou maximizar aqui a caixinha, o nosso slot. Vou habilitar o Background para visualizar o fundo desse efeito aqui, para a gente poder observar o que está acontecendo. E o primeiro passo aqui é em Color. Em Color, vou deixar a cor 100% preto. Não vai alterar neste caso, que é um objeto que nós vamos utilizar transparente, então a cor. Mas eu deixo em 100% preto aqui, mais para frente aqui vocês vão notar por quê. Em Reflexo, eu posso deixar em 0.6, porque eu não vou trabalhar esse Reflexo também agora. E o parâmetro principal, que é a refração. Então nós temos aqui a transparência em 0, vou colocar aqui em 1. Temos a transparência total. Aqui no meu canal de Fuse, que eu acabei de falar para vocês, se eu mudar aqui, por exemplo, para vermelho, vejam que não vai alterar nada neste momento, exceto se eu trabalhar essa transparência aqui menor um pouco. Aí o meu objeto começa a ficar mais avermelhado aqui. Então eu gosto de deixar preto aqui como uma espécie de default. Então vamos lá. O objeto foi configurado. Temos a transparência do objeto aqui. Agora vamos fazer um novo render para ver o que está acontecendo. Então renderizei. O meu objeto agora sim está transparente. Só que o meu environment, o meu ambiente, é totalmente escuro. Então ele deixa essa esfera um pouco fora da realidade. Vamos abrir a aba agora, Especial Purpose Map. Então vamos abrir essa aba. E temos aqui a aba Environments. Clicamos em None, Bitmap. Em Bitmap escolhemos a imagem que eu vou deixar para vocês aí para download. Uma imagem de 360 graus, que é uma imagem HDR. Vamos clicar em Open e Open OK novamente. Vejam aqui que no nosso reflexo, nosso material já modificou. Agora ele está diferente aqui com o nosso Environment. Vou desabilitar aqui para que vocês possam ver em tempo real. Aqui é sem o Environment e aqui é com o Environment. Vamos fazer aqui um novo render. E vejam que agora a esfera está mais real. Ela tem aqui uma espécie de um reflexo de algum ambiente, que não é o caso aqui do nosso Environment. Então muito bem. Reflexo já está configurado. Agora vamos começar a configurar os nossos cáusticos. O primeiro passo é vir aqui no painel Render Setup. Render Setup vamos aqui em Global Illumination. Vamos descer a rolagem. O menu CAUSIC e Photomaps. Vamos habilitar esse menu. Não vamos mexer em nada aqui nesse painel por enquanto. Não há necessidade de mexer nele neste momento. Vamos fazer um novo render só para vocês verem aqui que vai acontecer uma mensagem. Então vamos renderizar. E ele vai dar a seguinte mensagem. Resumindo para vocês. Olha, os seus objetos, os seus materiais e a sua iluminação provavelmente não está ativada como um objeto que vai gerar cáustico. Então devemos ativar esse efeito cáustico nas luzes e nos objetos. Então vamos lá. Vocês vão notar também que aqui no Render Setup, mais abaixo aqui do nosso efeito cáustico, nós temos aqui uma opção, Geometry Properties, propriedades das geometrias. E temos aqui deixar todos os objetos como possíveis geradores de cáusticos e fótons. Só que eu não gosto de trabalhar com essa opção não. Imagine que você tem uma cena muito complexa, muito grande, e aí você habilita essa opção. Então você tem mesas, cadeiras, quadros, vidros, todos eles vão começar a gerar fótons e cáusticos. Então vai deixar a cena muito pesada. Então eu não gosto de trabalhar com essa opção. Eu gosto de fazer individualmente. O que seria individualmente, Daniel? Vou vir aqui primeiramente na minha esfera, botão direito do mouse, e vou vir aqui em Object Properties, propriedades do objeto. Com as propriedades do objeto, vou vir aqui na aba Mental Array, lembrando que essa aba só aparece se o renderizador estiver ativo, e vamos habilitar a opção Generate Caustics. Ok, vamos fazer mais uma renderização aqui. Vejam que, mais uma vez, ele está falando que não temos emissores de cáusticos. O que são emissores? São as luzes, as luzes que criam o efeito cáustico. Então vou cancelar essa renderização, vamos lá na nossa luz, clicar com o botão direito do mouse, propriedades do objeto mais uma vez, e habilitando Generate Caustics. Então, após habilitar essa opção, clicamos aqui em Render Production mais uma vez, e agora ele vai fazer esse primeiro render. Só que o cáustico do meu objeto é praticamente invisível. Eu vejo o cáustico aqui acontecendo, mas ainda não tem aquela noção, aquela sensação de cáustico pesado. Então, como que eu vou fazer agora? Agora nós vamos ajustar no nosso emissor de cáustico. Então, eu vou vir aqui e selecionar a minha iluminação, que é o Target Directional. Vamos aqui no painel lateral, Mental Array Indirect Illumination. E aqui, nós temos três opções aqui, gerar, aliás, temos duas opções, gerar automático ou manual. Vamos pelo automático. Pelo automático, eu vou aumentar a energia, vou colocar aqui um valor alto, por exemplo, 50. O valor anterior era 1, você se recorda. Vamos fazer um novo render. Então, agora, observamos que já temos um efeito bem presente aqui do cáustico. O próximo é o Caustic Photons. Então, eu vou colocar também o valor alto. Vamos colocar 50 aqui e vamos renderizar. Agora, observem que o cáustico já aparece. Só que aquela sensação que nós vimos lá na nossa referência, essa sensação de cáustico espalhado, todo deformado, ela não está sendo gerada aqui no nosso objeto. Por que isso não acontece? Porque o nosso objeto é muito perfeito, ele é muito lisinho a superfície dele. Então, agora, nós vamos adicionar uma imperfeição a esse objeto. Então, aqui, com o meu material aberto, vamos lá na rolagem, especial Purpose Maps, vamos clicar em None, aqui no canal Bump, e vamos adicionar aqui um efeito. Vou adicionar aqui um efeito Noise, por exemplo. Efeito Noise, ele vai deformar a superfície do meu objeto. Só que eu já sei que essa deformação, ela não é exatamente o que vai acontecer na cena. Então, vamos renderizar que vocês vão notar que ele vai deformar, porém, uma deformação mínima no meu objeto. Notem aí que a deformação... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.